É uma benção, meus irmãos, é uma benção Quando o crete tem temência na casa do Senhor Com o Espírito Santo renovando cada dia Ele sente alegria e do fogo mais calor O pastor que estava triste com a fraqueza dos irmãos Outra vez se alegrou e teve nova inspiração Pra dirigir a igreja com os irmãos obedientes Na igreja está havendo conversão em novos crentes É uma benção, meus irmãos, é uma benção Quando o crete tem temência na casa do Senhor Com o Espírito Santo renovando cada dia Ele sente alegria e do fogo mais calor É uma benção na igreja com a banda e o coral E agora até o ensaio também é celestial Pra louvar o grande Deus, um canto espiritual Estão sempre vigiando e combatendo contra o mal É uma benção, meus irmãos, é uma benção Quando o crete tem temência na casa do Senhor Com o Espírito Santo renovando cada dia Ele sente alegria e do fogo mais calor Está sendo uma benção, hoje em dia a mocidade Se filmando no evangelho e deixando a vaidade Quando os cultos de vigília estão sempre cooperando E nas praças anunciam que Jesus está voltando É uma benção, meus irmãos, é uma benção Quando o crete tem temência na casa do Senhor Com o Espírito Santo renovando cada dia Ele sente alegria e do fogo mais calor A firmeza na igreja com o círculo de oração Todos prontos e unidos, buscam a Deus de coração Estão recuperando o tempo que foi perdido Na vaidade, na pintura e na aparência e no vestido É uma benção, meus irmãos, é uma benção Quando o crete tem temência na casa do Senhor Com o Espírito Santo renovando cada dia Ele sente alegria e do fogo mais calor Até o cantor da igreja se humilhou de coração Canta agora pra Jesus porque Deus lhe deu o dom Até mesmo o porteio e o tesoureio também Canta a Deus com alegria porque Cristo breve vem É uma benção, meus irmãos, é uma benção Quando o crete tem temência Na casa do Senhor Com o Espírito Santo renovando cada dia Ele sente alegria e do fogo mais calor Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim O pecado está te destruindo E cada vez você padece mais Jesus está te chamando Porque com Ele você vive em paz Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim Não faça assim, não faça assim Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim Quem vive no mundo sem Cristo Não tem prazer no coração E está sujeito a qualquer hora Cair no laço da tentação Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim O mundo te oferece tudo Mas nele não há salvação Que mostra as grandes vantagens Mas não que mostra a condeiração Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim Não faça assim, não faça assim Jesus não quer que você proceda assim Tem crente carregando a consciência pesada Com medo da balança Com medo da balança que por Deus foi indicada Pra saber o peso certo do crente arrependido Pra limpar os seus pecados e pra enviar os seus testigos Pesado um poste na balança E poste achado em falta A balança de Deus não falha Sobre o crente que se exalta A balança de Deus não falha A balança de Deus não falha Sobre o crente que se exalta Se alguém pensa esconder O peso da sua alma Se o sempre eu te lhe acusa Logo foge a sua calma O crente que não se humilha Este crente está errado Só Jesus pode te valer E perdoar os seus pecados Pesado um poste na balança E poste achado em falta A balança de Deus não falha Sobre o crente que se exalta A balança de Deus não falha Sobre o crente que se exalta Andei muitos anos no mundo perdido Sempre provocando a ira de Deus E alguns folhetos que os crentes me davam Eu não aceitava Eu era um ateu Digo a verdade e não tinha desejo De ir à igreja para assistir Meus companheiros que andavam comigo E o inimigo não deixava eu ir Mas um certo dia entrei numa igreja E aquele culto era de oração O pastor orava com tanto fervor Eu sentia um gozo no meu coração Hoje sou um crente e sinto alegria No Brasil inteiro vivo a cantar Para os companheiros eu falo a verdade Se o mundo prestasse eu ficava lá E adeus falou para o profeta E fosse naquele vale profetizar E o profeta confiou em Neová Então Ezequiel profetizou E cada osso no momento se moveu Recebeu o seu corpo no avarende Em Israel esse milagre aconteceu O profeta Ezequiel naquele momento Sentia o poder de Jeová Sentia o poder de Jeová Aquele milagre aconteceu Aqueles ossos se tornaram corpos humanos Cada osso tomou o seu lugar O nosso Deus ainda é o mesmo e ele opera E para sempre continua a operar Então Ezequiel profetizou E cada osso no momento se moveu Recebeu o seu corpo novamente Em Israel este milagre aconteceu Nós também antigamente éramos mortos Igualmente aqueles ossos em Israel O profeta Nazareno no seu dia Este profeta Deus mandou lá do céu Então Ezequiel profetizou E cada osso no momento se moveu Recebeu o seu corpo novamente Eu sei que em Israel este milagre aconteceu Eu sei que o Senhor está aqui Estou sentindo sua presença neste lugar A igreja se encontra em pleno gozo Sabendo que Jesus vem lhes buscar Muita alegria, muito prazer no coração Porque sabemos que o Senhor é bom E está aqui para abençoar A noiva do cordeiro se apronta Pois o noivo está preste a chegar E sua igreja se encontra em gozo E esse gozo para sempre permanecerá Muita alegria, muito prazer no coração Porque sabemos que o Senhor é bom Que está aqui para abençoar Se prepare, igreja de Jesus Não temas as ameaças nem tentação Porque tua partida se aproxima O doivo te levará Muita alegria, muito prazer no coração Porque sabemos que o Senhor é bom Ele está aqui para abençoar Muita alegria, muito prazer no coração Que serve, muito prazer no coração A grande alegria, muito prazer no coração Tu és o novo convertido Não caia e nem deixes a dor Tu és o novo convertido Comece agora a pegar Depois serás um crete velho O mesmo conselho vai dar Você converteu-se agora A conselho ofícios deixar Deixe os seus maus roscores E nova vida vai trilhar Fale alto o seu testemunho Para o mundo que possa brilhar Tu és um novo convertido Que comece agora a pregar Depois serás um crete velho O mesmo conselho vai dar Siga sempre o bom exemplo Que na Bíblia escrito está E tu serás um cidadão do céu E o Senhor te abençoará A paz de Deus reina em ti Siga firme sem vacilar Tu és um novo convertido E comece agora a pregar Depois serás um crete velho O mesmo conselho vai dar Hoje é o dia da Bíblia sagrada A santa palavra Lembra de nosso bom Deus Lendo a Bíblia Lendo a Bíblia Lendo a Bíblia Então encontrei Paz pra minha alma E grandes coisas achei Grandes promessas Ensinamentos também Ensinamentos também E o endereço pra Jerusalém Este livro é de Deus Este livro é de Deus É um farol que ilumina Os carinhos meus A Bíblia está Acima de todas as literaturas É considerada Em todas as escrituras Livro que merece Toda consideração Nele o perdido Encontra a salvação Este livro é de Deus Este livro é de Deus É um farol que ilumina Os carinhos meus É um farol que o Este mundo velho vai ter uma surpresa com a vinda de Cristo, eu tenho certeza Para os que aguardam a grande chegada, estarão sossegados, vai ser uma beleza Vai ser glorioso este grande dia, muita alegria e glória também Os anjos cantando e o céu se abrindo e a igreja subindo pra Jerusalém Eu tenho certeza, por isso eu falo, vai ser um abalo e vai ser de chorar Os que não subirem no arrebatamento, todo movimento tem que se abalar Vai ser glorioso este grande dia, muita alegria e glória também Os anjos cantando e o céu se abrindo e a igreja subindo pra Jerusalém Só se houve gente falando em jogo, mas vai pegar fogo e vai abalar Cristo prometeu e voltará de novo, buscar o seu povo e não vai demorar Vai ser glorioso este grande dia, muita alegria e glória também Os anjos cantando e o céu se abrindo e a igreja subindo pra Jerusalém Irmão está chegando a hora, preciso ir embora Tenho que sair, o povo está perecendo, tem gente sofrendo, eu preciso ir Vou despedir dos meus irmãos, com dor no coração, mas a vida é mesmo assim Eu vejo um campo em minha frente, há bastante gente esperando por mim É longa a minha jornada, tenho esta chamada, não vou rejeitar Gostei muito da irmandade, vou levar saudade aqui deste lugar Eu peço pra igreja querida, na minha saída para não chorar Eu quero com muito desejo, a oração da igreja, pra Deus me guiar Eu quero com muito desejo, a oração da igreja, pra Deus me guiar Estonhei com uma cruz em sanguentada E nessa cruz, estava morto um certo Senhor E uma coroa, espinho em sua cabeça Fui notar que era Jesus, meu salvador Fui notar que era Jesus, meu Deus me guiaram Fui notar que era Jesus, meu Deus me guiaram Fui notar que era Jesus, meu Deus me guiaram E crucificaram naquele madeiro Como um cordeiro, sofrendo um tanto, sem nada de pé Naquele sonho eu notava sangue em seu rosto, bebendo Como é tão triste, meu inocente, sofrer O homem da cruz no meio, era inocente Morreu ali um justo pelo pecador Foi morto e crucificado por mãos pecadoras Fui notar que era Jesus, meu Deus me guiaram Fui notar que era Jesus, meu salvador 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 Como é tão triste, ter um inocente sofrer. Depois eu via ele, em corpo glorioso. Já havia ressuscitado o meu Senhor. No sonho, as suas vésperas resplandecentes. Tude notar que era Jesus, meu Salvador. Guiaram dele e crucificaram naquele mateiro. Como fornei, sofrer no peito, sem nada de pé. Naquele sonho, eu notava sangue em seu rosto perdendo. Como é tão triste, ter um inocente sofrer. A mulher do cachaceio, passa tanto desespero, em momentos de aflição. O marido vai chegando, de bêbado, cambaleando e fazendo um barulhão. Ela começa a orar, para Deus lhe abençoar, e livrar da tentação. A esposa é uma crente, o marido, bêbado e valente. Ainda é contra a religião. Chega em casa, fora de hora, contando tanta história. Ainda quer ter razão, gosta de perder bastante. Na pipi dele é constante, e gosta de confusão. Chega contando lampança, judiando das crianças. Com a garrafa na mão, os problemas vão chegando. Cada vez vai piorando a sua situação. As vezes vai pra cadeia, entra com a cara feia, passa a noite na prisão. Depois sai num desespero, gastou tudo o dinheiro, não sobrou nem um tostão. Quando ele vai chegando, a mulher já vai orando, para Deus ter compaixão. Ele perde a sua fama, mas a esposa não reclama, e busca a Deus em oração. E assim é sua vida, sem entrada e sem saída, vivendo na escuridão. A esposa preparada, sempre orando às madrugada, pela sua conversão. A esposa sempre orou, e Jesus sempre operou, e ouviu sua oração. Hoje ela está contente, vendo seu marido crente, e agora o lar cristão.